O governador Ronaldo Caiado e o diretor do IPASGO, Silvio Antônio Fernandes, assinaram a autorização de retomada da construção do hospital do servidor público. A intenção é terminar a obra e dar início ao atendimento completo à população com 211 leitos, 40 deles de UTIs, em 7 meses. Hoje o hospital funciona de forma parcial, com consultas e atendimento de ambulatório. A estrutura que começou a ser construída em 2015 custaria 67 milhões de reais ao Estado. Mas o valor subiu para 84 milhões de reais por causa de aditivos assinados na gestão passada. E as obras foram suspensas em dezembro de 2018, mesmo com 20% da estrutura física ainda inacabada. Não é inaugurar de novo para não abrir, não. Isso aí não acontecerá no meu governo. Vai abrir para poder já atender. Acabou a inauguração, tá certo? A lei de encerramento da placa já abre para o paciente ser atendido no ambulatório, no pronto-socorro ou ser internado para fazer a sua cirurgia. O governador também assinou convênios com a Polícia Rodoviária Federal, o Tribunal de Justiça, e falou do desvio de quase 500 milhões de reais do IPASGO e as investigações da Operação Morfina, que desmantelou um esquema de corrupção no Instituto. Pelo que o secretário de Segurança Pública me informou, estão fazendo lá uma força-tarefa para ouvir o maior número das pessoas que foram elevadas como suspeita. Tem também todo o material que foi apreendido, que lógico que isso aí demanda um certo tempo, mas eu tenho certeza que além de nós avançarmos nesse processo de combate à corrupção, o secretário está extremamente direcionado a tentar ressarcir o IPASGO do dinheiro que foi desviado. Obrigado. Obrigado.